Além de ser o acolhimento individualizado, são abordagens discretas, à medida que a gente vai percebendo, observando por técnicas, por experiência mesmo, e aí vamos abordando as pessoas. E a outra proposta são as rodas de conversa com o objetivo de trabalhar o luto e o trauma, o que está vivenciando, e as atividades em sala de aula. Você tem muita comoção na hora que você, na hora que desencadeia, dentro da imprevisibilidade da vida, dos desastres, enfim. Na hora que ele acontece, você precisa de um tempo de organização dessas ações para que elas não fiquem atravessadas, não se sobreponham. E o Estado, muitas vezes, entra para fazer essa articulação, para apoiar nessa organização. E o objetivo maior é de prevenção a agravos à saúde mental. Porque nós sabemos que, mais ou menos, três meses após um evento, surgem as consequências. Entre elas, distúrbios de ansiedade, depressão, melancolia profunda, não seja depressão. Enquanto alguém precisar chorar ou precisar falar, essa pessoa precisa ser acolhida. E, geralmente, a gente diz chega. E não, não é chega. Para alguns, pode ser mais de um ano. Até mais. Para outros, pode ser duas semanas ou três meses. Mas, a gente precisa acolher as pessoas e entender que esse é um tempo individual. E até a próxima. E até a próxima. Música E aí E aí